A gente fala agora um pouquinho sobre esporte, porque atletas do time feminino de Rambi, aqui de Três Lagoas, o Guaicurus, vão participar de um campeonato brasileiro da modalidade. A Daniela Gara, ela proporou uma reportagem pra gente, falando sobre o assunto. No Brasil, o rugby ainda possui muito mais times amadores do que profissionais, mas isso não impede que elas possam levar o esporte a sério. Prova disso é que já no dia 13 de maio, oito atletas mulheres do time Guaicurus de Três Lagoas embarcam para Jacareí, interior de São Paulo, para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro da Modernidade. A competição já é considerada tradicional e acontece desde 1964. A segunda partida será em São José dos Campos, também no estado de São Paulo, no dia 3 de junho. Desta vez, elas não vão como o time Guaicurus, mas vão representar o Mato Grosso do Sul como parte da seleção do Cerrado, que também reúne atletas de Goiás e de Mato Grosso. Michele Bezerra é formada em Educação Física, já foi capitã do time e pratica o esporte há quase 10 anos. Para ela, o convite para participar da competição deixou todo mundo muito feliz. Michele cita ainda os benefícios que a prática proporciona. Para a gente é uma honra participar de um campeonato brasileiro. Antes aqui, eu creio que nossa região até a capital, nossas atletas femininas ainda não tinham participado. Condicionamento físico, o trabalho em equipe, a gente costuma dizer que um não pontua, sim a equipe. Então, quem não se encaixa em outro esporte será bem-vindo no Guaicurus Rugby, porque tem espaço para todos. O mais rápido, o mais lento, o mais forte, o magrinho, então todos jogam. O rugby é muito semelhante ao que conhecemos do futebol americano. A bola é oval e os jogadores precisam percorrer com ela todo o campo para ultrapassar a linha de fundo e encostá-la no chão. O time adversário, é claro, precisa impedir, roubar a bola e tentar fazer a mesma coisa do outro lado. A exemplo do que é feito com as artes marciais, que sempre seguem o ensinamento, o rugby possui cinco pilares. Disciplina, paixão, respeito, integridade e solidariedade. A atual capitão do time, a professora de língua portuguesa Karine Marco, explica que o que é aprendido dentro do campo serve também para fora dele. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter paixão. Então, quando a gente entra em campo, a gente tem que ter paixão. A gente tem que ter disciplina, porque a gente sabe que dentro de campo existe uma hierarquia, fora dele também. Então, a gente tem bastante esse respeito pelas pessoas que já estão há mais tempo, que sabem mais. A solidariedade, que é fundamental em todos os times, sempre é comum que exista um projeto social. O nosso projeto social, antes da pandemia, nós atendíamos crianças e fazíamos treinos, fornecemos uniforme também. E conseguíamos arrecadar até com alguns parceiros patrocinadores, café da manhã para essas crianças. A gente tinha um treino uma vez por semana. Então, isso vem da solidariedade que o rugby prega. A gente tem que pensar que tudo é coletivo, porque o jogo prega muito isso. Os treinos das meninas são realizados na Lagoa Maior duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. E como toda boa equipe unida que se preza, as meninas têm também um grito de guerra, que é para incentivar ainda mais a participação em campo. Quem é do time, vai com o Luz! Quem é do time, vai com o Luz! Se cair, vão levantar! Se cair, vão levantar! Vai com o Luz! 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 Vai com o Luz!